Ou de uma determinada pessoa, ou de um determinado grupo. A organização de Deus e igrejas, esse sujeito da organização, porém, é mais do que uma instituição orgânica e hierárquica. É antes de um povo que peregrina para Deus. Trata-se certamente de um mistério que mergulha as raízes da trindade, mas tem a sua concretização histórica de um povo peregrino e evangelizador que sempre transcende toda a necessária expressão institucional. Ou seja, não é a organização da força igreja, é a violência da comunidade que precisa da organização. Aqui nós já disseram que não está negando a instituição. Mas, esse sujeito é mais do que a instituição, do que a organização. Ela é necessária, é importante, sem ela a igreja some. É a sociologia que diz isso. Mas é a comunidade. Pergulhada na raiz da trindade. Trindade é a comunhão. Três. Essa comunhão tem que se espalhar a família, toda a parte. Aliás, é de João Paulo II, mas não é nenhum número. Número dois sobre a espiritualidade da comunhão. Que é também um movimento popular muito forte. Sobre, sobre. É dever da igreja. Isso significa concretamente que cada paróquia, cada pequena comunidade, cada movimento, cada pastoral, cada família de cinco, cada discípulo, Todas as instituições da igreja devem, de fato, ser sujeitos à evangelização. Por isso, não haverá a evangelização verdadeira sem conversão, tanto pessoal, quanto comunitária e pastoral. Conversão é fruto do querigma, sempre de novo anunciado e vivido. Uma igreja que evangeliza é uma igreja que sempre de novo se evangeliza. Por uma conversão e uma renovação constantes, a fim de evangelizar o mundo com credibilidade. Se ele fala o César do Evangelho, no César de 2015. Sobe. É a indústria do anúncio. A igreja, a igreja é como um todo, é importante. Eu não vou falar da igreja. Cada discípulo, pode subir. Cada discípulo. Convido todo cristão, em qualquer lugar de situação que se encontre, agenuar hoje mesmo o segundo pessoal com Jesus Cristo. Ou, pelo menos, tomar a decisão de se deixar encontrar por ele. De procurar o dia a dia ser necessário. Conversão primeiro, é sempre pessoal, fruto da operação do Espírito. Daí a necessidade do homem discípulo de ouvir sempre de novo o querigma. Ter no coração a consciência da primazia da graça. E a necessidade da oração pessoal, da escuta da Palavra, que é que não aguardou no coração. Possuído pelo querigma, o discípulo se guarda no texto do Evangelho. Todas as dimensões e circunstâncias de sua vida. Sobe. O medido tem virtude do batismo. Cada membro, o povo de Deus, torna-se discípulo missionário. Dependendo de sua função na igreja, do grau de instrução de sua fé, do sujeito ativo de evangelização. Eu escutava, ontem, o padre Xavier, que fez 93 anos, que foi um grande filósofo tomista, hoje é um grande educador, ele sai do lado da educação, tem cinco colégios, ele mesmo prepara material para o infantil. Ele dizia, ele dizia, o que que acontece? Eu vou dizer mais ou menos o que ele falou. Ele dizia assim, as mães, as mães é que passam nisso. Eu me lembro da minha mãe rezando, eu era menino, eu ficava pensando, com quem ela está em contato? E aquilo, aí ele queria dizer o seguinte, que se desde pequeno, os pais, no caso, ele citou as mães, que as mães estão mais próximas, as avós, passam isso, ensinam a rezar. quando isso é feito, quando chega na puberdade, que explode, o mundo vai dentro da criança, ele tendo esse referencial, ele vai passar bem pela adolescência. Mas se não tiver isso, ele vai ficar desorganizado. Eu fiz essa observação, uma espécie de pedagogo. Então, há caramba um dos batizados, pode ir, pode subir. Igreja particular, cada discípulo, a comunidade. Pode subir a comunidade. De verdade, a entrega a Cristo é uma opção da pessoa, uma opção do Espírito Santo. Mas é igualmente verdade que essa entrega é precedida pelo testemunho, pelo anúncio da comunidade, de modo que a fé, levada pelo sacramento, pela iniciação, a sua plenitude com virtude, com mágios, produz a pessoa na comunidade dos discípulos. Vive-se a fé na comunidade igreja, na qual o querigma é celebrado na liturgia, sobretudo, e de modo excelente, na Eucaristia. E quem é a Eucaristia se não a plenitude do querigma presente no sinal do ponto de vista? É que eles se reúnem para a celebração da Eucaristia se tornam, outra vez, mais tomados pelo Espírito de Cristo e crescem sempre mais na comunhão de a terra. Só um livro. O querigma gera a comunidade igreja e a alma das pequenas comunidades, que é a cidade da família que é a cidade das pequenas comunidades dentro de nossas paróquias, outras comunidades conformadas pelos movimentos. A América Latina observa a choro. O que distingue uma comunidade de discípulos de outras é o fato da comunidade de discípulos se reunir para viver um encontro com o Cristo e, sob a luz do seu Espírito, conhecer a vontade do Pai sobre os passos da dada e a caminhada missionária. Na América Latina, grupos de cristãos e pequenas comunidades se tornaram vítimas de ideologias alheias ao Evangelho por terem deixado em segundo plano essa motivação maior. das pequenas comunidades segundo o Espírito do sistema integral da própria organização se reúnem envolvidas pela experiência do encontro com o Cristo e devem estar permanentemente sob o fluxo dessa presença. Essa presença aqui qualifica a pequena comunidade. Aí fala da importância da nação ser tomada pelo coração do Evangelho de importância e do coração. Um bom tempo para a oração para as reuniões e para o povo. do pessoal desse movimento desse movimento ou desse trabalho desse encontro. Pode subir. Como anunciar? Aqui é uma outra coisa fora do movimento da casa aberta. Só um. Deve estar vivo no coração de cada discípulo. Como anunciar? No primeiro lugar o querido esteve vivo no coração de um discípulo. se sentando num processo de convenção permanente para a oração da vida das nossas comunidades etc. Capítulo 5 do Evangelho de Caldium para o Francisco nos ajuda a compreender que eu queria que uma existência do mistério de Cristo vindo por nós sobre a poderosa ação do Espírito Santo. Isso não dá para todo mundo ler? Essa convicção porém sustentada com a experiência pessoal constantemente renovada de saborear a sua amizade no estado de Cristo e a sua mensagem não se pode perseverar numa organização cheia de amor se não se está convencido por uma experiência própria não é a mesma coisa de ter conhecido Jesus não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o conhecer não é a mesma coisa ter conhecido Jesus dá uma reviravolta não é a mesma coisa não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar até tempo sem ele não sei como não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar a sua palavra não é a mesma coisa poder contemplá-lo adorá-lo descansar nele e não poder fazer deve ter uma diferença enorme as pessoas devem poder perceber em nós cristãos essa diferença que eles querem crer devem poder perceber ainda que estejamos com câncer doente sofrendo quem sabe até mais em situações mais difíceis como a graça de Deus poderíamos pedir poder ser sinais de Cristo a igreja sacramento de Cristo cada um de nós participa dessa sacramentalidade não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o seu evangelho em vez de fazer unicamente com a própria razão sabemos bem que a vida com Jesus se for a luz mais plena com ele é mais fácil lograr o sentido para cada coisa por isso que evangelizamos pode seguir como anunciar só o meu posto grandeiro missionário que não deixa jamais ser discípulo sabe que Jesus caminha com ele fala com ele respira com ele trabalha com ele sente Jesus vivo com ele no meio da tarefa missionária se uma pessoa não descorre presente no coração mesmo da entrega missionária é pressa perde entusiasmo deixa de estar segura do que transmite falta de força e paixão de uma pessoa que não está convencível exusiasmada segura enamorada não convence ninguém ou seja por isso temos que renovar sempre renovar sempre e se não renovamos na oração a gente vai ficar cansado e aí já a gente tem muita reunião hoje coisa chave começa a entrar naquela rotina só o verdadeiro missionário não deixa jamais de ser discípulo para essas palavras além dessa experiência pessoal o Papa Francisco explicita certas características do aluso que hoje são necessárias em toda a parte das quais estão algumas só mas confiança e eficácia da palavra aqui ele cita que é mesmo o Papa dentro da verba nome a palavra de Deus tem eficácia confiança na palavra pode ser até isso eu vou ler um texto da escritura eu devo ler ele acredita mesmo e se eu leio proclamo e proclamo com convicção toca toca o outro a palavra tem uma eficácia própria a palavra de Deus tem eficácia confiança na palavra testemunho testemunho é fundamental porque exatamente essa experiência divide completamente de maneira que as pessoas percebem a presença do mistério do Cristo na Deus proximidade de diálogo capaz de ouvir depressa não entrar em polêmica aqui a gente precisa distinguir duas coisas uma coisa é você na Câmara os deputados defendendo agueridamente os princípios éticos do cristianismo portanto com energia com vigor na luta política e outra coisa é você estar conversando com a pessoa você deseja chegar à fé você não faz polêmica você procura escutar compreender eu discordo nós somos irmãos eu preciso proximidade e diálogo não afastar as pessoas com uma condenação radical do seu comportamento da sua forma de pensar mas é o lugar mas para isso precisa ter a convicção que vive e ser capaz de dar as razões da fé e da esperança como está em cima da carne do peito é assim só confiança e eficácia da palavra a palavra possui em si mesma uma tal potencialidade que nem podemos prever já lhe fala da semente uma vez lançada até cresce por si mesmo inclusive quando o agricultor dorme e a gente deve aceitar essa liberdade incontrolável da palavra que é eficaz a seu modo de formas tão variadas que muitas vezes não se escapa superando as nossas previsões e quebrando os nossos estrenos palavras que a carne na vida do discípulo participa da sacralidade da igreja e a analogia com o sacramento tem a força de tocar no coração daquele que é escuta testemunho da pequena comunidade onde um discípulo no contato com os irmãos afastados da fé desperta em seus corações o desejo de viver a experiência que anota no discípulo de Jesus e cria a possibilidade do anúncio explícito do mistério de Cristo nesse anúncio a razão da própria fé é comunicada e se torna convite para entrar na comunidade dos discípulos sabe ali eu sei que evangelho no sério número 1 acho que é 21 onde o papo Paulo VI fala da importância do testemunho texto bonito a possibilidade de diálogo um anúncio que se partilha com uma atitude humilde e testemunhal que sempre sabe aprender com a consciência de que essa mensagem é tão rica e profunda que sempre nos ultrapassa o mais mais respeito à liberdade humildade comunicação alegre e viva conclusão repercussão repercussões comunitárias sociais no capítulo 6 da exortação evangelical sobre o título de dimensão social do evangelho o papo francisco explica as exigências de transformação da sociedade à luz do querigma retomando o ensinamento de São Paulo II e a luz do juventude na verdade de leitórias e isso pode subir querigma possui um conteúdo inevitavelmente social e própria oração do evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros o conteúdo do primeiro anúncio tem uma redução moral imediata por sempre a caridade a aceitação do primeiro anúncio que convida a deixar-se amar por Deus e amá-lo com o amor que ele mesmo nos comunica provoca na vida da pessoa e nas suas ações uma primeira e fundamental reação desejar procurar e ter a peito o bem dos outros aí a gente toda a questão da sociedade social da igreja e os cristãos encontrando meios de atuar no mundo na vida profissional nas profissões na educação na sala de saúde política é isso que é cardinária também pode subir começa na família vive e se aprende na pequena comunidade e se prolonga no convívio no mundo do trabalho e participação social política não vejo o sendero sofrer a idade aqui também mas gostaria de insistir que sem o perigma de vida sem sua luz o discípulo de Cristo não conseguirá ser na sociedade nem salvo em luz sem uma experiência pessoal profunda sustentada pela palavra da leucoristia trabalhava em violência de meditação e reflexão o discípulo com o risco de atuar não mais a partir do evangelho acabará por tornar-se vítima de ideologias que mesmo com objetivos bons deixam o evangelho mais um o que que mudam é o que dá sentido e torne caminho de santidade o cumprimento dos mandamentos da lei de Deus o que ligo é a vida e humanidade celebrada na Santa Eucaristia que derá sustentação aos discípulos no império de inculturar o evangelho de implantar em as estruturas do mundo, a justiça e a paz tais como nos ensina o segundo a montanha nos propõe doutrinas do Senhor da Igreja que Maria, estrela da evangelização, nos ensina e ajude a colher em nosso coração o coração do Evangelho o chamar do Novo Testamento só o que tem o chamar do Novo Testamento só escuta meu povo Jesus Cristo ama-te deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar e oferecer liberdade esse é o chamar do Novo Testamento o Antigo é o Senhor com Deus somente ele adorará esse é do Novo Testamento sem esquecer o outro porque no Novo porque se o Antigo Testamento diz você deve amar a Deus e adorar só a Ele e deve trazer isso pregado em sua roupa, nas portas das suas casas o Novo Testamento diz mas esse Deus desceu se fez um de nós e morreu por nós está conosco e o Novo Testamento é o fato amado porque Ele nos amou o primeiro se fez um de nós e abriu nosso coração para que nós pudéssemos encontrar e assim eu tenho encerrado a minha fala muito obrigado pela paciência de me escutar ainda bem que tinha aí os slides que ajudam e aí Aplausos